Oi pessoal, tudo bem? Já tem um tempinho que eu estou sem vídeo, fiz o primeiro vídeo e acabou que aconteceram os contratempos e eu não consegui fazer frequentemente mais vídeos, mas agora a gente está voltando e eu vou fazer os vídeos certinhos para vocês, tá bom? Hoje os nossos vídeos vão tentar mostrar um pouquinho para vocês sobre os mercados aqui, né? Mercado, loja, o que compensa, o que não compensa comprar, o que tem nas lojas. Vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, tá? E de acordo com o que vocês quiserem ver, depois vocês vão mandando mensagens que a gente vai fazendo vídeos dos lugares que vocês querem conhecer, tudo bem? E hoje eu vou começar, na verdade a gente vai em algumas lojas, mas eu vou começar mostrando um item para vocês verem assim, a diferença de preço. Um item que eu comprei para o Igor agora há pouco tempo, na verdade ele comprou, ele juntou um dinheirinho dele que ele está fazendo aula de bateria, então ele queria comprar uma bateria para ele. Tinha que ser elétrica, porque aqui em casa é apartamento, então não tinha como ser essas baterias acústicas, né? Então, acho que é acústica mesmo que fala, né? Nem sei. Mas então a gente teve que comprar uma bateria elétrica para ele. E eu andei pesquisando, parece que no Brasil é mais de 3 mil reais uma bateria, né? Mais de 3 mil e 500 reais a bateria elétrica. E o Igor comprou a dele por 300 dólares, 299. 300, eu vou mostrar ele para vocês agora, a bateria dele, vamos lá? Olha, gente, essa é a bateria do Igor que a gente comprou. Tá vendo? Ele comprou, juntou dinheiro. 299 dólares. A mesma no Brasil é mais de 3 mil e 500 reais. Olha, bem legal, tá vendo? Olha. Comprei assim, a gente compra os itens separados, né? Igual eu comprei esse fone separado. Um fone bem legal. Como eu que estou mexendo, não tem jeito de eu mostrar direito, mas é um fone que ele é bem flexível, sabe? Ele não quebra, enfim. É isso. Eu não consigo mostrar o que eu estou filmando. Mas aí a gente comprou o banquinho separado também, mas no Brasil também a gente compra tudo separado, né? Comprei o banquinho, comprei as baquetas com as pontinhas de nylon, mas foi bem baratinho essas baquetas, foram 3,99. Esse fone aqui foi 50 dólares. E esse banquinho também, acho que se não me engano, foi 50 ou 60 dólares. E a bateria, 300 dólares a bateria, né? A diferença é bem grande, bem grande mesmo. Gente, isso aqui é a área feminina. Olha aqui essas camisetinhas. O modelo é esse daqui. Tá vendo a alcinha bem fresquinha aí pro Brasil. Faz muito calor. E tem ela em todas as cores. Olha, todas as cores. E olha o preço. 1,78. Olha, feminina calça. 13,88. Tá vendo? Vários camisetas. Opções são muitas. Olha essas blusinhas assim, de manguinha de frio fininho. Tá vendo? Qual o preço? 7,86. Gente, agora a gente tá aqui perto das TVs também, olha. Essa TV tem 55 polegadas. 418 dólares. A diferença da TV acho que é bem grande, né? Aqui a gente tem também o micro-ondas. Tá vendo que também a diferença parece que é bem alta, né? Daí 69 dólares. Então, gente, a gente tá na área infantil aqui, das roupas infantis. E você já tá até pra algumas plaquinhas ver alguns preços, né? Das roupas. E são pijamas planelados. Que são bem quentinhos, né? Pra época de frio. E a gente tem umas blusinhas aqui. Que olha pra vocês verem, gente. Que luxo. É bem bonitinha, né? A blusinha de botão. Com uma outra blusinha por baixo. Tá vendo? Tem ela no azul e ela no vermelho. E ela é 10,88. Tem aqui embaixo a preta também. Tá vendo? 10,88. Olha a blusinha. Essa tá um pouco colorida demais, né? Olha. Tem também aqui nos terninhos, gente. Olha pra vocês verem. Terninhos. Já vem todo o conjuntinho. A calça. O colete. O terno. A gravata. Olha esse. Olha que gracinha. E ó. 19,97. Gente, aqui são as calças jeans. Para meninos. Para meninos. Para meninos. Tá vendo? De vários modelos. Olha. Vou abrir uma para vocês verem. Desculpa aí. Mas é porque eu estou segurando com uma mão. Mostrando para a outra. Tá vendo? E essa é 15,88. Gente. O preço é bem legal, né? Olha. Tem vários jeans. Tá vendo? Vários. Esses com os boys pequenininhos. Tá vendo? Blusinhas. Blusinhas de manga curta. Isso aqui é um body de manga comprida. Tá vendo? E são várias estampas. Olha. Várias estampas. Bracinho. E ó. 4,88. Olha esse. Branquinhas. Todas branquinhas com uma blista. Tá vendo? Vários, vários modelinhos. Tem também calça de moletom. Tudo aqui é infantil, tá? 5,47. A calça também 5,47. Calça e blusa. Tá vendo? Moletom. Isso aqui. Gente. Aqui é o Dollar Tree. A loja que tudo é um dólar. Tá? Logo do lado é uma lojinha com maquiagens, esmaltes. Tem de tudo. Secador. Tá vendo? Aqui é um pet shop. Tudo pros cãozinhos e os gatinhos. Essa loja daqui, gente. Essa loja é uma coisa. Ela... Ela... Eu parei pro rapaz passar e ele deu sinal pro passar. Essa aqui que lá é uma loja que tem tudo pra casa. Cada coisa é mais linda. Mas não é muito barato também. São umas coisas mais carinhas, né? Como todo lugar tem também. Ali na frente também tem a home goods. Também a mesma coisa. Não é muito barato, mas cada coisa é mais linda também. Pra casa. Tá logo ali na frente. A gente vai passar. Vai passar por ela. Essa é a loja. Também. Por causa da coisa mais linda pra casa. A gente vai decorar a casa. Gente, eu decidi também dar uma passadinha aqui no Dollar Tree. Que é uma loja de um dólar. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês algumas coisas. Tem, olha, itens de festa. Tá vendo? Vários pratinhos assim, olha. Por um dólar. Vários copinhos. Por um dólar. Dá pra montar festinha. Tá vendo? Tem brinquedinhos também. Tá vendo? Olha, muita coisinha. Na verdade, nada demais, né gente? Nenhum brinquedo. Nossa, que brinquedos legais. Mas... Tá vendo? Muita coisinha. E tudo por um dólar. Não tem aquela sacanagem de... Ah, isso é um dólar. Isso não é um dólar, né? Sabe? Nessas lojinhas também. Vendem biscoito. Balas. Tá vendo? Todos. Biscoitinho assim, olha. Tá vendo? Ó. Pacotes de balas. Tá vendo? Tudo a um dólar. Produto de limpeza. Sabão. As prateleiras hoje estão bem vazias. Tá vendo? Mas tem todo tipo de produto aqui. Precisa muito produto de limpeza. Então, tipo, todos esses produtos que vende aqui. Tá vendo? Tudo, tudo a um dólar. Olha, gente. Tem variados tipos de maquiagem. Tá vendo? Claro que não é as marcas boas e nada. Mas, assim, sem nada as pessoas não ficam também. Tá vendo? Olha, aqui atrás também, tá vendo? Tem escova de dente, pasta de dente, várias escovas de dente por um dólar. Então, assim, variados tipos de pasta. Tá vendo? De escova. Olha. Tudo a um dólar. O que que acontece, gente? Muitas pessoas aqui fazem compras aqui. Porque aqui vende congelados. Vende tortinha, carne, salsicha, maçarela. Vende ketchup. Então, muita gente compra coisas do dia a dia mesmo aqui, sabe? Vende feijão. Então, assim, dá pra... Quem quiser economizar mesmo, dá pra fazer uma boa economia aqui na lojinha. Tem bastante, bastante coisinha de um dólar. E, gente, espero que vocês estejam gostando, por enquanto, do vídeo. Eu tô fazendo uma proposição, assim, de ir em umas lojas que é mais acessível. Igual o Walmart, que a gente foi. No Dollar Tree, né? Na lojinha de um dólar. E agora a gente vai na Ross também. E vai dar uma volta por lá. Lá tem algumas coisas de marca. Tem coisas que não são de marca. Mas, na verdade, o que que acontece? Que eu penso aí. A gente compra muito em lojas. Lojas consideravelmente boas aí no Brasil. Mas, na verdade, é como se fosse do Walmart, assim. Porque são produtos de São Paulo. Não são coisas, assim, de marca. São coisas boas, mas não são de marca. Então, eu acho que vai estar legal, assim. E as coisas lá na Ross também. Tanto de marca como não. Depois a gente faz um vídeo de gente ir nas lojas específicas, né? Que são as lojas, assim, das marcas mesmo. Das roupas, dos calçados, das marcas, das bolsas. A gente vai, sim. Hoje, a gente tá indo mais nessas lojas mesmo. Nessas três lojas que a gente vai, que é na Ross. Né? E nas outras lojas que a gente já foi, que é o Walmart. E ao Dollar Tree. Nesse momento, eu tô aqui na escola do Igor. Tô até olhando aqui em volta, ver se ele tá vindo. Vim buscar ele. Que agora na Ross deu a hora de eu buscar e ele vai ir com a gente. Vamos lá? Eu vou aproveitar que a gente tá aqui no carro. A gente tá indo lá pra loja. Vou dar umas dicas, né? De algumas coisas que são diferentes. Que no começo, pela primeira vez que eu fui fazer aqui, eu tive uma certa dificuldade. A gente não sabe como funciona. Uma ocasião engraçada que teve comigo e com o Cleicin. A gente tava voltando da igreja. Nos primeiros dias que a gente tava aqui, assim. Aí a gente foi andar nessas hallway, né? No caso, no Brasil, as BRs. E aqui tem muito tol, né? Que é o pedágio no Brasil. E tem alguns pedágios aqui que... Se você tem o SunPass, que é um aparelhinho que fica no seu vidro. Você consegue... Você pode passar e cobre automático na sua conta, no seu cartão. Mas caso ao contrário, você tem que entrar, né? Dentro de uma rua ao lado assim. Pra você entrar, passar pelo pedágio. Onde tem lugar de você colocar as moedas. E o outro lugar que tem uma pessoa, né? Pra poder te atender e te dar o troco, caso necessário. Só que tem algumas partes aqui que você não tem... É... Você não tem atendente. São uns tols, né? Uns pedágios que você entra... E a única opção que você tem são as de moedas. Ou quem tem o SunPass no carro, né? Que é pra descontar automático na conta. E a gente passando, a gente parou assim. E a gente não tinha moeda. E a gente nem sabia que aquilo era só pra moeda. A gente simplesmente jogou... Era um dólar, assim. A gente jogou uma nota de um dólar. E a nossa nota ficou parada lá, assim. No lugar onde que caem as moedinhas e conta, né? E eu falei, gente, que aí? Depois eu contei pras pessoas. As pessoas riram tanto. Mas é uma coisa assim. É um aprendizado, né? Então, assim. Já vão sabendo que... Quando vem, normalmente as pessoas alugam carro. Então, os carros alugados sempre tem esses SunPass. Mas quando não tem, né? No caso de não ter ou de você estar com o carro de algum parente que não tem. É bom sempre, sempre, sempre andar com moedinha no carro. Sempre. Os postos de gasolina aqui também, por exemplo, são autoatendimento, sabe? Você pode ir lá dentro da casinha de conveniência, né? Da lojinha de conveniência. E pagar pro rapaz o valor que você quer que abastece, né? No seu carro. Falar pra ele o número da bomba, né? Que você tá. Você tem que olhar quando você estacionar. Falar pra ele o número que você tá. E falar quanto você quer que coloca. Aí ele vai colocar pra você. E você vai voltar e vai colocar a gasolina você mesmo no seu carro. Ou também pelo cartão de crédito ou débito. Você mesmo ali... Você não precisa nem de ir na lojinha de conveniência. Você mesmo já introduz o cartão e já faz ali mesmo o seu abastecimento. É bem prático. As coisas são bem práticas. Banco tem autoatendimento. Né? É 24 horas. As dry tools. Que você só passa mesmo e pode depositar, sacar. Fazer o que quiser, né? Também é comodidade, né? É o autoatendimento também. Que tudo é bem mais rápido. Aqui é tudo muito corrido. Então as pessoas precisam de coisas pra ter agilidade. E o trânsito aqui nesse horário. Agora aqui são 5h21. O trânsito aqui é absurdo em algumas partes, sabe? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Tá bastante cheio aqui. Chegamos. Vamos lá. Eu vou começar filmando os calçais. Aqui a gente tem um Nike. Tá vendo? Um tênis simples da Nike. Ele tá de R$32,99. Aqui tem esse negócio. R$32,99. Aqui também a gente tem... É da Nike também. Eu tô tentando entender o que que é. Deve ser uma chuteira, né? Olha. Não entendo direito. E o preço dele... Tá aqui. R$17,99. Aqui uma Adidas. Tem uns tênis bem diferentes, assim. Não muito assim... Da forma que usam aí no Brasil. Dos modelos, né? Mas aqui R$39,99. Mesmo vazio a gente encontra umas opções pra dar pra vocês terem noção do preço. Tá vendo? Esse, por exemplo, R$24,99. Esse também, o mesmo valor. Essa R$19,99. Essa sapatilha R$14,99. Algumas já dá até pra vocês verem os preços, né? Muita coisa ruim também, né, gente? Tem algumas bolsas. Aqui também tem as bolsinhas, né? Olha. Da Kipping. Eu tenho até uma topaminha aqui, olha. Topaminha. Aí aqui, tá vendo? Tá vendo os modelinhos? Tem alguma. Essa, por exemplo. Tá? De R$95,99 por R$59,99. Vamos ver essa menorzinha aqui. Ela tá... De R$47,99 por R$33,99. Tem umas mochilas também, tá vendo? Bem legal, né? Vamos ver o valor de uma delas. Olha, essa é a Adidas. R$34,99 por R$34,99. Outras mochilas, tá vendo? Não dá pra mim aqui. É bom folhear bastante, porque nem tudo, nem tudo vale a pena. Né? Aí, alguns casacos. Isso é uma calça da Nike. Aqui é R$34,99. Aqui são algumas blusas. Vou tentar mostrar pra vocês. Aqui é uma blusa da Puma. Tá vendo? Uma blusa básica. Na Puma, ela é R$35,00. Tá aqui a etiqueta. Tem muita coisinha pequenininha, tá vendo? Bem legal. Adoro essas coisinhas, assim, pra banheiro. Vamos ver aqui. Pesado. R$6,99. Bem legalzinho pra enfeitar. Os tapetinhos de banheiro. Bem legal. Aqui também tem a área dos perfumes. Vendo um azarro. Aqui. Vamos ver. Onde tá o preço? Ué? Não tô encontrando o preço. Ah, 19,99. Tá vendo? Esse daqui. Tem esse. Tem algumas opções. Na verdade, as melhores opções de perfumes é na faixa de 100 dólares pra cima, né? Mas a gente também tem essas opções aqui. Gente. Aqui também toda a linha da L'Oreal. Tá vendo? Vende várias marcas boas. Tá vendo? Olha. Vende Dove também, tá vendo? Olha o preço. R$3,48. E R$4,88. Grande. E também vende essa linha aqui, se eu não me engano, é febre aí no Brasil, né? E olha, R$4,94 o pote enorme e R$2,97 o tradicional. Tá vendo? Olha só. Valeu, galera. Beijo grande. Espero que vocês tenham gostado aí desse passeio. Foi um pouco rápido, mas vocês deixem as ideias aí do que vocês querem conhecer aqui. As ideias de visto que vocês querem ver. Assinem aí, né? Inscrevam-se no canal. E sigam aí nas redes sociais. Façam seus pedidos. Dá o like aí. Não se esqueça de dar o like. Né? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. De algumas dicas que eu pude dar. Qualquer dúvida, vocês mandam. A gente responde aí também, tá bom? Beijo. Dá tchau, amor. Dá tchau. Não esquece de subscrever. De quê? Ah, oh, yeah. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.